Não poderia ser melhor a inscrição de Nuno Guimarães, o acarinhado capitão da montanha em casa. O piloto do peso da régua alcançou a sua primeira vitória da época na divisão protótipos B do Campeonato Portugal de Montanha JC Group e logo na 6ª rampa de Santa Marta, culminando a sua melhor performance da época até à data. A correr para os seus, Nuno Guimarães sobretirar todo o partido do seu Silvercar S2 para diante do público que tanto o aplaude, brindar os aficionados com uma condução que voçou a perfeição ao longo dos 3.800 metros do percurso do oriense que para além de lhe valer o triunfo na sua divisão, o primeiro da época, também lhe proporcionou o 4º lugar absoluto e a menos de 4 segundos de vencedor desta 6ª edição da rampa do Clube Automóvel da Régua. Foi pôr a carne toda no açador nesta prova, a nossa prova de casa e consegui extrair o máximo do meu carro, do domingo, das minhas performances e senti-me seguro, senti-me à vontade. Quanto ao estado de espírito que o acompanhou ao longo do fim de semana, o capitão da montanha afirma sem qualquer dúvida que correr em casa ajuda, embora aumente a emoção. Correr em casa ajuda, cada vez acredito mais nisso e portanto estou felicíssimo, com muitas emoções, com os amigos, com a equipa, com a família e acho que foi um fim de semana perfeito para mim. O seu excelente resultado e a magnífica prova coletiva da MJ Racing deixa o Nuno Guimarães com vontade de enfrentar rapidamente a próxima prova. Esta será já nos dias 24 e 25 de Julho, a altura em que o Targa Clube terá responsabilidade de organizar a edição 2021 da Ramo do Caramulo, sexta prova da temporada e onde o Nuno Guimarães quer dar seguimento a este excelente resultado alcançado em Santa Marta. Abertura 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 Abertura